ai filho do mal mas toda hora oi gente ai oi bom seguinte vamos jogar um jogo to falando um pouco estranho porque eu to com a parede to com a parede aqui em baixo aceita na cabeça estamos aqui vocês sabem que ela não funciona sob pressão então o reuter que é o nosso editor dá um oi ele é só um braço ele não é uma pessoa ele escolheu um jogo que vai deixar ela completamente pressionada pra gente ver qual vai ser a atitude dela que ela vai querer me matar, vai querer matar o cachorro vai querer derrubar o computador, vai matar o reuter amor se me der pirini você já sabe é um jogo que eu to aqui no comando da bomba tem uma bomba na minha frente aqui continue conversando que ninguém vai explodir então você vai ter que estar sempre em contato comigo e ai eu vou seguindo as suas ordens pra desativar a bomba é isso? ah não a gente é o esquadrão anti bomba a gente é o esquadrão anti bomba que legal eu tenho um manual aqui e ai enfim ele vai me falando eu não posso ver a tela dele ele vai me falando as características da bomba e eu vou ajudando a armar entendeu eu sou o esquadrão anti bomba mas eu tenho uma planilha de bombas eu posso selecionar a bomba eu que escolho essa tela só você pode olhar tem 5 minutos a bomba ela vai explodir 5 minutos e ela ta uma salinha bem de boa ah já ta valendo vai vai eu não sei o que eu tenho que clicar fala quais coisas que tem ai pra desarmar tem simbolo tem simbolo parece um escorpião tem algum que é uma bolinha com uma pauzinha pra baixo um 6 você queria dizer não tipo uma bolinha com um pauzinho não tem algum que parece um escorpião acho que é esse que é tipo um x é clica nele acertou? ah lá fudeu errou errei e o que acontece que eu tenho ai? tem um p de ponta cabeça um 6 invertido e uma interrogação pra baixo e virada passa pro outro o que que tem do lado? tem um botão de menu não acho que eu vou pedir uma salada não fica com a mão na frente tem cabo amarelo e preto dois cabos só? tem 3 preto e 2 amarelos 5 cabos calma 5 cabos se o último cabo for preto é preto é preto e o último dígito do serial for impar é que que é serial? vira bomba vira bomba vê o numero dela como vira bomba? pega com o mouse ai virei a bomba é ímpar ou não? o ultimo numero calma é ímpar tá então corte o quarto cabo vamos lá clica nele deu certo vai que mais? que mais tem? que mais? eu não sei como assim velho? é que espadão antibomba que a pessoa não pode ver a bomba olha os cachorro latindo ai olha os cachorro latindo ai os simulos me fala o que tem ai te falei ai um parece uma maranha um peixe em ponta cabeça um 6 invertido e uma interrogação P de ponta cabeça é 6 invertido é tento 6 invertido ah é assim agora é na sorte tá certo? tá certo e depois? que que tem? tem que repetir mil vezes? tem o aranha, escorpião, o P e a interrogação meio que é um x assim é e um clica nessa olha lá qual que é a outra ordem? qual que vai ser ai? o P e a interrogação ai eu vou na sorte interrogação não explodi a bomba inteira foi tu que explodiu mano a culpa é tua ah mas eu tinha um minuto se fosse demorar tanto assim ó olha lá eita nossa amor a gente é uma dupla cara você não podia ter feito as coisinhas a linha que tem o manual na mão vai se ferrar vamos lá ta ai a bomba abriu? abri a bomba tem um fio vermelho, amarelo, branco e em quantos fios tem aqui? em quantos fios? 6 fios 6 fios se não houver cabos amarelos tem cabo amarelo? tem então não é se tem apenas um cabo amarelo tem? tem 3 então não se não houver cabos vermelhos tem? corte o quarto cabo ah foi assim chutou quarto cabo você tem certeza? cortou? cortei deu certo foi? ah confie em mim agora no símbolo tem símbolo ta tem símbolo agora é o complicado é explicar o que que é esse símbolo ta fala ah é então e o que eu to dizendo agora um parece um cachorro com a cara triangular o outro parece um escorpião interrogação e essa porra desse p de novo e o botão de aborto agora ta lá do outro lado não pera ai então acho que é o p de ponta cabeça ta não é um nó deu certo é isso deu certo? depois é o negócio com o triângulo o cachorro do satanás é depois é o x com um i no meio é isso ai vamos lá e o interrogação foi? agora tem o botão de aborto calma 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 e ta escrito o que no botão? aborto é azul? vermelho tem o que? eu não to fazendo nada se houver mais de uma bateria quantas baterias tem na bomba? ah o botão de aborto então não é não é tem uma bateria na bomba se o botão for branco não é branco tiver mais que tuas baterias tem uma só pera pera se o botão for amarelo não se nenhuma alternativa acima se encaixou segure o botão e vá para soltando o botão foi? não aconteceu nada vai ficou vermelho deu ruim segura e solta não ta indo ta piscando amarelo piscando amarelo piscando amarelo foi ou não? ta piscando amarelo tem mais coisa para descobrir? não sei ta piscando amarelo mas como você não sabe? eu não soltei mais meu deus solta soltei foi ai ai que mais? acabou ta aqui o tempo rolando ainda então o que mais tem? desativou a bomba? ai nossa eu só queria mandar você lembra do sess? jogava o sess? não vai lá o zé bombinha 2.1 onde eu vejo aqui 2.1? viu como você é? aqui vei aonde? que que é esse manual? agora não to entendendo fala o que tem tem um botão azul escrito hold hold? ai eu tenho que achar aqui é isso? não ouvida larga de ser burro eu to tentando entender isso aqui ah gente ele deveria ter tirado um tempo pera ai cabos botão aborte o botão é azul detonante hold se o botão for vermelho ele ta dizendo hold não é amarelo se nenhum vai ter mais de você cachorro segura o botão e vai soltando o botão ta mas e ai? vai segura e vai soltando segura e solta vê se vai a cor ta parecendo branca do lado ta dizendo nada só vai soltar faixa branca faixa azul solte quando aparecer o numero 4 faixa branca solte quando aparecer o numero 1 no computador deu certo? vai e o outro parece um apple watch ta o que que tem que fazer aqui? eu to encaixar aqui esse manual é um pouco complexo ah mano já explodiu a bomba não explodiu não 3 minutos até quinta 3 minutos até quinta pra fazer um miojo no labirinto encontre o labirinto com os círculos na mesma posição o desarmador deve mexer o ponto branco até o triângulo vermelho usando as setas do teclado vai como eu faço? para só não olhar viado ah mexer o ponto branco até o triângulo vermelho usando as setas do teclado parece uma tia mexer no notebook explodiu 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 já? eu não sei mexer naquilo olha pegue e mexe naquilo a seta do teclado não tava ainda ai eu fui testar ai você apertou outra coisa é e explodiu é vamos lá tem os gênios dois gênios agora fodeu e um roll de escrito azul roll de azul e dois gênios 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 e dois gênios roll de azul e dois gênios roll de azul e dois gênios risos piscou branco é num já tá aparecendo um né que são muito boas ai tem dois gênios agora tá no vermelho e azul vai no vermelho só são dois vamos começar pelo vermelho aperta o azul é isso ai ai e agora agora tá apertando o que? vermelho amarelo Então aperta o azul e o verde Seguido, vida Agora tá piscando vermelho, amarelo e verde Agora aperta o azul Aí tu aperta o azul, o verde e o amarelo Amarelo Pronto, agora a outra bomba tá piscando o azul Aperta o vermelho Azul e vermelho Aperta o vermelho e o azul Bomba com zona? Azul, vermelho e amarelo Aperta o vermelho, azul e o verde Salvar uma porra, bonita, caralho Respeita É, o esquadrão de bomba costuma comemorar assim mesmo Quando dá tudo certo Não, eu tô gostando Eu não quero mais, vida, chega É, eu tô doando, que jogo foda Não, a gente venceu, acabou, vida Achei mal da hora Acabou A grava de esconder uma bomba se um dia quiser chamar a gente pra desativar uma bomba de verdade Ia ser um desafio muito foda pro YouTube Não escuta o que ele tá falando, tá? Só se inscreve no canal, por favor Inscreve Chega de bomba, se inscreva Indiquem mais jogos Jogos que dê pra jogar em dupla assim Tipo, pra ela ficar desse jeito que vocês viram aí Inscreve lá no meu canal também Tá aqui na descrição o link, tá? Inscreve nos dele também E é nóis Ah, deixa nos comentários mais jogos pra gente jogar, né amor? Já valei Gostei, gostei Ah, então tá bom Beijo e tchau É nóis